Seu motorista toque o carro Não vou cortar o meu cabelo Só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Sou um bicho do Paraná A vida pra mim na cidade grande Tá difícil pra danar A gente que nasceu no mato No mato tem que morar No mato a gente se ajeita Tudo que se planta dá Quero voltar pra minha terra No norte do Paraná Seu motorista toque o carro Me tire deste lugar Me leve a bom motorista Pro outro lado de lá Não vou cortar o meu cabelo Não, só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Sou um bicho do Paraná Eu não sou um gato de Ipanema Sou um bicho do Paraná Eu não sou um gato de Ipanema Eu não sou um gato de Ipanema Eu não sou um gato de Ipanema Eu não sou um busco de Ipanema